Será que vai ser duas caras de gato, Zé Calo? Vai ser duas caras de gato. Vou ganhar essa. Ganhar uma vai com 10. Tá ligado. Ai, ai. Ai, ai. Aí que você vai. O cara do meu nível já sacou tudinho o que você fazia. Ô, putinho, meu Deus. Eu esqueço. Isso é jogo de burrice do Martinelli. Peraí, peraí. Deixa eu ver que é de baixo, né? Tô aprendendo que eu... Aí é. Vamos, por favor. Nove. 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 Eu tô dando conta de graça. Tá dando conta de graça. Eu não tô pedindo. Ali tá gravando. O pessoal lá do outro lado já tá sabendo que eu não tô pedindo. Nossa. Você me dá conta? Um cara do meu nível vai pedir isso. Não tem como. Sai. Aqui. Agora que eu vim aqui. Aqui. Vou— Aqui. Aqui. E aí E aí Maravilha Toma Toma Aí Toma eu não acho a mão no braço aí 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 agora de melhorar oi 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 nenhum tri oi 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 a oi oi o oi oi Tá filmando? Tá filmando?